Hoje, no entanto, quero registrar algo que vem nos incomodando. Há anos, o prefeito de Limoeiro do Norte, José Maria Lucena, o meu pai, deputado Osmar, vem sofrendo de uma implacável perseguição política, com uma série de histórias distorcidas e factóides plantados pela oposição política local, que com falsas narrativas, tem tentado desestabilizar a gestão municipal e afastar o prefeito sobre argumentos que ele estaria sem nio. Nobres colegas, eu que já defendi aqui nesta tribuna casos de violência contra a mulher, eu que já defendi aqui crianças autistas, há exatos nove dias para o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa... Deputada Juliana, quanto possível? Parte, Júlio César. Preciso falar do etarismo, que é o preconceito contra pessoas por causa da idade. E esse tipo de comportamento afeta a saúde mental e, claro, repercute na saúde física. Não é somente falta de respeito, é mais que isso, é falta de humanidade, a quem tanto se dedica à vida pública. E, semanalmente, o modus operandi da oposição é sempre o mesmo. Plantam a notícia na terça ou na quarta-feira e reproduzem na tribuna da Câmara Municipal na quinta-feira. E, muitas vezes, com a simples intenção de gerar notícia, protocolam na denúncia no Ministério Público. Alguns desses factóides, aproveitando-se da seríssima imagem e credibilidade dos promotores, ficarem durante toda a semana, enxigando a população e aterrorizando os gestores, numa ação totalmente orquestrada para que torne qualquer narrativa verdadeira. Trata-se de um esquema criado para afastar o prefeito. Para nós, um verdadeiro golpe contra o povo de Limoeiro do Norte. O interessante é que muitos dos golpistas, já identificado, perderam todas as últimas eleições. Alguns até ocupam cargos. Caros colegas parlamentares, Para os senhores terem ideia, o prefeito José Maria Lucena foi eleito, em 2016, com mais de 71% dos votos válidos. E, em 2020, José Maria foi reeleito com mais de 18 mil votos. Foram tantos votos para o povo de Limoeiro que a soma de todos os oponentes não chegou nem perto da votação do prefeito eleito. E toda a sociedade limoeirense sempre acreditou no doutor José Maria. Tanto que deu a ele o voto, mesmo sabendo e consciente de que o mesmo era idoso e diabético. Tamanha a sua credibilidade e compromisso com o município. Deputada, quando possível uma parte, deputada de Assis Diniz? Pois não, deputada. Hoje vivemos um momento difícil, turvo, diante das inverdades ao longo do tempo, ditas ao longo do tempo. Tentam enfraquecer meu pai, o nosso grupo político, mentiras que a gente escutava e não dava importância. Mas elas chegaram longe demais. Para os senhores terem ideia, no começo do ano, essa mesma oposição política plantou a informação de que meu pai havia falecido. Inclusive, fazendo santinhos, anunciando a morte do meu pai. E se isso não for criminoso, o que mais seria, então? A mais recente tentativa de manobra é uma fake news. Descaradamente, compartilharam um vídeo editado de um depoimento do prefeito ao Ministério Público. Meu pai passa por sessões de hemodiálise e, diante disso, toma medicações continuamente. Agora, imagine a pessoa ficar por quatro horas no aparelho de hemodiálise e ainda ter que atestar se está ausente ou não na cidade que é prefeito. E se fosse com algum dos senhores? Pois é. A verdade é que o prefeito poderia ter solicitado o adiamento da referida audiência. Poderia, inclusive, nem ter ido à sessão. Mas, mesmo assim, em respeito ao convite do Ministério Público e aos senhores promotores de justiça, participou conscientemente da audiência. Deputada, que é possível uma parte. O meu pai, José Maria Lucena, está vivendo há anos com preconceito de idade. Quantos idosos no Ceará passam calados pela mesma agonia? Você que tem pai, tem mãe, tem avô, tem avó, sabe exatamente do que eu estou falando. E, em 2021, curiosamente, essas mesmas pessoas que querem o afastamento do prefeito, também denunciaram por supostamente ele não ir à prefeitura. E em plena pandemia. Só que, naquela época, o plano era outro. Era tão maquiavélico quanto. A ideia, naquela época, era pressionar o prefeito para que ele saísse de casa e contraísse Covid. Para que o pior lhe ocorresse. Igualmente como agora, fizeram denúncias ao Ministério Público que foram devidamente arquivadas. Pois bem, naquela época, o meu pai contraiu Covid. Mas, graças a Deus, foi curado sem maiores complicações. E, ainda por cima, elegeu sua filha, deputada estadual, com quase 17 mil votos, somente em Limoeiro do Norte. É exatamente isso que a oposição não suporta. E aqui estou. No trabalho sério e comprometido, não só com Limoeiro, com todo o vale do Jaguaribe e o nosso Ceará. E, reitero, o fato do prefeito ser diabético e precisar de acompanhamento médico, não o inabilita para exercer a republicana e democrática função de prefeito que o povo de Limoeiro do Norte o outorgou. Deputada Juliana, quando é possível, Sérgio Aguiar. Pois não, deputada. Doutor Zé Maria está no exercício do seu segundo mandato. E sua trajetória vitoriosa na política tem colocado a princesa do vale em locais de destaques no Ceará. Limoeiro, durante a sua gestão, evoluiu em todas as áreas. Na saúde, por exemplo, Limoeiro alcançou o primeiro lugar nacional no Previne Brasil, entre as cidades do mesmo porte. Na economia, cresceu cerca de 30% nos últimos seis anos, deixando a cidade com um dos 13 melhores FIBs per capita do Estado. E eu aprendi com meu pai, viu, deputado Juliana, a respeitar a justiça, o Ministério Público e as instituições de controle. Cresci vendo um homem justo em seus julgamentos. O doutor Zé Maria foi um homem que honrou a toga enquanto juiz e desembargador. José Maria Lucena me inspirou, me motiva diariamente no direito e na vida pública. Um líder que tem muita responsabilidade com o nosso povo, enquanto prefeito. Aprendi com meu pai a respeitar as pessoas e a entender o valor da política. E por aqui estou. Estou pela verdade e nessa luta eu seguirei. Era só, senhor presidente. Obrigada.